Entrada de Poço das Trincheiras, estrada de acesso a Poço das Trincheiras, no meio de Sertão Alagoano, cidade que faz divisa com Santana do Ipanema, Águas Belas, Maravilha, Canapi, Senador Rui Palmeira, deixa eu ver mais, Olivença, enfim, é uma cidade que fica próxima mais do rio Ipanema, no meio de Sertão.